A CIDADE NO BRASIL 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 o todai tuba ga e o ga e toro não buee emости, toro e targodure boe e da ja me do boi pide Jesus argodure no pôba maireao okuaká turi jorua dogebo, maire boe emagare no nono marigudo Jesus arretudau dka curireao pide do que jei jogura no bueiro gado ou kudugodure e borgo aori eja nono ovilladoge emogadura mara ovelha de carregar coino num boé iró입a careto o tuguinorudo do dira coino do codren macor aire e tuway uitado bue de amedu bue de merile e codutabo jesus o de o do adogue e targaduaje e nada padre dose em agor jesus e agora 4-5-6-ниц ou 2-0-3-6-5-1 Maria Jesus, Jesus, Maria do Cthen, agora boro da igreja e tamo de novo agredo e agora ao boi emagarei bem marcado mundo que devo ali mande oito do que é o dinheiro mande tu aqui roda boi que é de ao boi e que te maré pago dinheiro bucare no bar para moda pao e no agredo nono jesus ma corei ma corei paga amire ouro gore taqai voto bugai do kodira jesus ure de ouro adogue e taivore amireu bagai eruri adduke de ererreco jesus ai e gore aqai voto te ardure di uamireu ure e kera abodure do jane paga cara logo ere pobeto jane nono jesus ma corei ma corei ma coi evo a tudu pui evo a tudu 50 evo a tudu 100 tutu tumuga boi kedi do kodira na boi amedu boi era tudu pui era tudu 50 era tudu 100 tutu nu tumuga boi boto kedi nono jesus uro te grago nao amireu di non karigugurei non amireu uri kera abodure Não carrega o gure, ele é poberto de Nono Jesus, aivore baruto Do que de Jesus madura para o curir o apo, não amireu para o tabu Não carrega o gure, é para o tabu de amedo Nono ora não amireu cada tubo maco, não turra de ordo a dogue e tai E o pedo não boi a dogue e de amedo Nono Jesus ora não carrega o gure, não turra de ordo a dogue e o pedo e de amedo Jesus coiárore no boi a dogue e que é koduto tugore boi amedo boi a tai Boi amedo boi e no guagere o gado E curedure e garele pudu ir o gado Tchá, non Jesus ora de ordo a dogue e renou cadara o dogue Corravo no boi e que é cobo tabu Non cadara o bo dogue e na do padure 12 Não boi e que é cobo tabu o gado Ime e na do padure 5 mil Nono to guagetaba no miride E na do padure 5 mil Obrigado.